Música Fala galera, beleza? Bom, eu sou a Roa Essensão e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Desculpa a voz gente, eu estou um pouquinho rouca E bom galera, eu já estou aqui porque eu preciso de uma ajudinha de vocês novamente Ai Roa Essensão, em quem você precisa da nossa ajuda? Porque o canal não é só meu, é de vocês, então eu preciso da ajuda de vocês pra organizar ele Certo? E bom, hoje eu estou aqui pra falar sobre o Sonic Porque alguns dos meus inscritos, né, vocês gostam do Sonic E como mês que vem, no dia 23, isso, dia 23 é aniversário dele, ele vai comemorar 26 anos É, do dia 20, que vai começar no domingo, até o sábado, que eu não lembro que dia que é É, vai ser vídeo somente do Sonic Tá, então não vai ter seriado, nem outros vídeos Só Sonic Mas é só por uma semana gente, só uma semaninha pro mascote da Sega, né, que também é o meu personagem favorito E bom, deixa aqui embaixo nos comentários que nome vocês querem que eu dou pra essa semana Tipo, semana do mascote, semana do Sonic, algo assim do tipo Inventem um nome pra dar um nome a essa semana Ok? E bom, em junho não é somente o Sonic que faz aniversário não, gente Tem mais dois youtubers, se eu não me engano A Lady Noa Horses, que faz aniversário no dia 7 de junho Justamente o dia que vai lançar o seriado, então os cavalos vão fazer uma homenagem pra você, tá, Lady? Então não se preocupe que deixe por conta dos cavalos, dos personagens da série Lady Noa, o começo Ok? E bom, e o outro youtuber, eu acabei de esquecer o nome É um nome meio complicadinho É Pedro Gamer de Redrohug Eu acho que é algo do tipo É ele que faz aniversário dia 15 E bom Então deixa aqui embaixo nos comentários o nome que vocês querem que eu dou Que eu dê pra essa semana, ok? E é E bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado Curto, curto, compartilho, inscrevo no canal se você não é inscrito Um beijo a todos vocês e obrigada pelos 263 inscritos O canal tá crescendo muito, muito, muito rápido Não sei porque que, acho que é por causa do seriado, né? Porque o seriado, eu sei que vocês gostam Então por isso que eu faço o seriado Eu faço o seriado por causa de vocês E é E bom É isso por hoje Dê seu like E deixa aqui embaixo nos comentários o nome, ok? Então, beijo a todos vocês e até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho